Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Shen. Shen, e no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre aceleradoras? Legal, a gente já falou sobre o Venture Capital, o Private Equity, agora também é outra coisa muito importante do empreendedorismo. Isso, né? Aceleradoras estão nesse ecossistema do empreendedor. Ultimamente, está com essa crise, né, que tem embala no nosso país, e a gente tem visto que muita gente perdeu o emprego e resolveu virar empreendedor. Então a gente tem muito empreendedor no país. É, muito talento para ser desenvolvido, né, pode ser fonte de alternativa de renda também. Com certeza, né? E você que é especialista, ajudando as pessoas a fomentar os recursos e tal, você poderia compartilhar com a gente. Então vamos lá, né, Shen. Algum dos empreendedores vão criar startups, que são empresas muito inovadoras, né, negócios inovadores, escaláveis. Então essas empresas, elas começam pequenas, né, Shen. Então o pessoal é um empreendedor e uma ideia. E aí, para crescer e virar uma empresa mesmo, eles precisam de ajuda. Então eles vão buscar ajuda nessas aceleradoras. A aceleradora, geralmente, vai abrir um edital, né, então eles vão fazer uma seleção, convocando várias empresas, as empresas candidatas, e a gente vai selecionar aquelas que elas acham mais promissoras. Mas só uma coisa, edital, onde você encontra esses editais? Internet, gente. Internet? Puxa, legal. Ó, digita lá, edital, acelerador e você vai ver. Aceleradoras, aceleradoras, só procurando assim e você vai achando. Porque elas vão abrindo, às vezes, uma vez por ano, às vezes mais, então não tem uma data certa, né, e cada acelerador é diferente. Importante a gente mencionar também que tem aceleradoras que estão ligadas para grandes empresas, né, como, por exemplo, a Oxigênio, que dá o Porto Seguro, Inova Prado, Bradesco, tem aceleradoras também ligadas a impostos multinacionais, né, Startup Farnet com o Google, e aí também tem, às vezes, aceleradoras ligadas a universidades, né. Exatamente, né, tem muitas empresas, a Júnior, eles fazem isso daí para ajudar os próprios alunos a fomentar esses novos empreendimentos. Isso, né, então o que faz uma aceleradora, né? Geralmente ela oferece um espaço de trabalho, né, tipo um coworking, porque como eu mencionei, essas empresas estão de... Tem esboito, né, água, café, né, bem colorido, né. Fica que sai, sempre sai do caber beijão, né, bem colorido, você pode ir de chinelo, você pode ir de qualquer coisa, certo? Exatamente, não tem press code, não tem nada na Xinguinha, só é a vontade lá para produzir. Então, é, o que faz empreendedor, né, geralmente não tem empreendedor, ele tem, geralmente, é só um MVP, né, que a gente chama, que é o produto mínimo viável. Então, ele não custa... Ele já tem ou não tem? Depende do acelerador, algumas querem, outras não, né. Algumas basta ter uma ideia, outras tem que ter um MVP. Então, vai depender muito. Então, geralmente, ele tem uma ideia boa, ele já testou alguma coisinha ou outra, tem um protótipo, né. Então, ele vai lá nesse coworking, vai receber, geralmente, o pessoal que trabalha na aceleradora, né, são empreendedores, bem sucedidos, então, eles têm muita experiência, eles têm bastante, é, network, né, eles podem ter uma rede de contatos muito forte para ajudar eles, eles têm... Para abrir um mercado, para esse produto, encontrar alguém que gosta desse tipo de produto, que tem afinidade para venda, ou para captação de recursos, né. Exatamente, né. E oferecem bastante mentoria. Então, a ideia é desenvolver essa empresinha, né. Então, programas de aceleradoras, geralmente, duram de três a seis meses, então, um período que você vai lá é bem intenso, né, de bastante trabalho, para ver se a empresa cresce, para ver se é certo o modelo de negócios, e se começa a dar certo. É importante você lembrar que muitos desses aceleradores já estão ligados com a empresa. Olha que vantagem, porque essas empresas, esses bancos, já, indiretamente, já ajudam a mudar os produtos, já ficam olhando, de repente, um produto que atenda a necessidade dele, olha que coisa legal, você já tem comprador certo, e vai curtir o seu trabalho, vai curtir o seu produto. Exatamente, né. É uma forma, por exemplo, dessas empresas, a gente fazer uma inovação aberta, né, então, a gente precisa investir em inovação, a gente pode ficar olhando as outras empresas que estão desenvolvendo o produto, e depois adquirirlas. Sim. Mas, aí, não podemos perceber também que as aceleradoras, elas não oferecem um programa, sem pensar em alguma outra forma de recompensa para elas, né. Isso. Tem que ter retorno, né, para acelerador. Exatamente, né. Então, o que a aceleradora faz? Se ela faz uma empresa muito boa, ela pode colocar um dinheiro, pode ser 50 mil, 100 mil, 300 mil, até um milhão, se não for uma aceleradora muito boa, e uma empresa também, uma startup muito professora, né. Vira seu sócio, basicamente. Exatamente, porque ela faz um desenvolvimento muito conversível, então, ela coloca o dinheiro, depois vira uma participação acionária. A ideia é que, assim, a empresa vai crescer, a startup vai crescer bastante, vai dar certo, e uma hora ela vai ser comprada por uma empresa, ou vai ser comprada por um... O Venture Capital, né, é sempre bom você lembrar, aqui nos nossos cursos de ciclo de empresa, essas empresas iniciais, o próximo passo dele, depois desse do acelerador, o próximo passo é talvez mais um seed money, mas já o Venture Capital, né. Então, já é mais uma rodada de financiamento, né, e aí depois vem para a recorde, e assim por diante. E essa fase da vida dessas empresas, não tem como pegar empréstimo bancário, porque não tem ativo, não tem ativo tangível para dar de garantia. Por isso que o acelerador, ele não só tem essa função técnica de mentoria, de networking, mas também muitas vezes é uma forma de te ajudar a prover os mínimos de recursos necessários para você tocar esse projeto. Exatamente, né, Xen? É isso mais ou menos, dá para ter uma ideia do que é uma aceleradora, né, como ela funciona. Então, se vocês gostaram, curta o nosso vídeo aqui, siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!